Fui o primeiro a iniciar as investigações, a confrontar essa milícia digital e, por isso, fui o primeiro a ser atacado e fui o primeiro a ser expulso, a pedido do próprio Jair Bolsonaro. O próprio Bivar me confirmou que o Jair Bolsonaro ligou para ele pedindo que eu fosse tirado, expulso do PSL. Entre outras coisas, o que pesava era que eu queria a Joyce para a prefeita de São Paulo, eu queria a expulsão do Eduardo Bolsonaro, eu pedi as contas, eu fui o primeiro lá atrás a pedir as contas, a prestação de contas, antes, durante e depois da campanha do PSL estadual e municipal. Eu pedi o afastamento do Eduardo também, pedi o contrato da Karina Kufa de 40 mil reais. A Karina Kufa, ela se tornou advogada do Eduardo Bolsonaro na campanha, do próprio presidente também. Posteriormente, quando acabou a campanha, o Eduardo pediu que colocassem ela como advogada do PSL, ganhando 40 mil reais. E aí ela passou a trabalhar para ele, mas paga pelo PSL. O Jeffrey Nick Quist, ele encontrou com o Jair Bolsonaro em Nova York. Ele é um discípulo do Steve Bannon. Quem programou esse encontro foi o Otávio Facuri e a Bia Kicis, a deputada federal, maior defensora do Bolsonaro. Mas enfim, esse Jeffrey, ele é uma espécie de um analista político estratégico de redes sociais. Eu li bastante sobre ele e ele, inclusive, introduziu na cabeça do Bolsonaro, nessa reunião que teve, nessa conferência que teve, que o Bolsonaro deveria sair da ONU, que a ONU era um banco de comunistas e etc e tal. Esse cara, ele é ligado ao Steve Bannon e foi colocado nessa conferência por indicação desse Facuri e também do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho participa não só da promoção, como ele escolhe as vítimas, escolhe os adversários. Ele inicia geralmente o linchamento, falando, inclusive, palavrões absurdos, xingando. E depois, atrás, vem a ala mais sectária deles, Alan dos Santos, Bernard Custer, Cláudio Wilde, entram esses. E na sequência, vem os publicadores e replicadores. Tem Alan Frutuoso, aí vem Edson Salomão, Douglas Garcia, Gil Carteiro Reaça. É um monte de nome. São muitos nomes. Se o presidente atua na elaboração e coordenação das redes de distribuição de fake news, e isso eu não sei, mas que ele publica na conta dele uma série de coisas, como, por exemplo, o vídeo do Leão, a publicação parte dele. Quantas vezes esse ano ele mesmo já falou que foi o Carlos que publicou, depois ele vem a público, pede desculpas. Na verdade, muitas vezes eles querem criar uma cortina de fumaça, como esse caso agora, por exemplo, do AI-5, que está passando por cima daquele propósito lá, do propósito de investigação do porteiro lá do condomínio do Bolsonaro. Nós não podemos deixar apagar o Queiroz e não podemos deixar apagar a questão do porteiro, que é muito mal explicada, inclusive com o seu Carlos Bolsonaro entrando dentro da guarita e tendo acesso ao computador, que não poderia ter, porque o computador deveria ter sido recolhido pela polícia e levado pela polícia, e não o seu Carlos Bolsonaro entrar lá dentro. Quem me garante que já não foi adulterado aquilo? Quem me garante? Eu fui almoçar com o Bolsonaro muitas vezes, e uma das vezes que eu fui almoçar no Palácio, eu encontrei dentro da sala do Bolsonaro o Tercio, o Matheus, o outro Matheus e o Carlos Bolsonaro. Na minha chegada, ambos saíram. Eles estavam, esses três caras e o filho, reunidos com o presidente da República. E eu sei porque eles fazem e promovem esses ataques. Já faziam na campanha, inclusive matérias importantes que já saíram, e eles próprios compactuam com isso. Uau!